Música Vamos lá para a prova Apita e chuta Apita e chuta, apita e chuta Os dois ficam tabelando Quando o juiz apitar tem que tentar fazer o gol E o detalhe, agora tem goleiro Exatamente, agora vai ser mais dificultado O goleiro vai estar ali E o goleiro é bom, o goleiro é bom Que eu conheço de muito tempo Não gosto de levar gol Vai dificultar bastante a vida dos goleiros O juiz está de costas O mini, mini goleiro Os dois vão ficar tabelando Os dois companheiros De azul Os dois jogadores De azul E quando o juiz apitar O juiz está de costas, esse é o detalhe Tem que tentar fazer o gol O goleiro E lembra, num toque só de cada um Não pode dar dois toques na bola Começou Tabela, tabela, tabela Quando o juiz apitar tem que bater Quando o juiz apitar tem que bater Apitar O jogador tem que estar sempre preparado pro chute Tem que estar sempre preparado pro chute Quando o juiz apitar tem que bater Começou a tabela Começou a tabela Começou a tabela Agora Juan Juanito Soares não esperava de novo Ele não está preparado pra hora do chute Exatamente Ele caiu na forma errada dele bater o pé Ele não é canhoto E caiu na ponta do pé direito O juiz vai apitar O juiz vai apitar Bateu Pegou o goleiro Bateu bem Mas o goleiro foi bem, né Paulo Brito É, dessa vez o Juanito Soares bateu E o goleiro foi lá buscar E agora vem a dupla de amarelo Portanto a dupla de azul fez um gol, né? Isso, exatamente Dupla de azul fez um gol Vai para a tabela agora Paulinho, Balaca e Didier Vamos ver se nessa aí Esse destaque A tabela está aí Olha o chute Paulinho, Balaca Fraco demais Fraco demais Dupla de amarelo aí Tabelando Paulinho, Balaca e Didier Sem panturra Olha aí Didier bateu Feito Alguma irregularidade? Deu alguma irregularidade ali Parece que o Paulinho Tocou a bola depois do apita Não valeu, não valeu Afitou o juiz Começou a nova tabela Paulinho, Balaca Para o Didier Bateu o Didier O goleiro fez a defesa Soltou o canhotaço Procurando o primeiro gol ainda A dupla de amarelo Paulinho, Balaca Didier bateu Direto para fora Não conseguiu nenhum E aqui eles acertaram Deu errado Entendeu? Então eu acho que Tá complicado Tá complicado O Paulinho ainda ficou bravo ali Com a marcação Do nosso apoio Do juiz ali Mas Temos que respeitar as regras Se deu errado Tem que parar E acabou A dupla de azul É a mais forte até agora Na competição Olha a dupla Deu tabelando Do tabelando ali O Iniesta do Paraguai O Mini Boleiro Agora o Mini Boleiro Deixou a bola escapar Deixou a bola escapar Tem que chutar No horário do apito Não adianta deixar passar De novo a tabela De novo a tabela Vai apitar o juiz Agora Feito Iniesta do Paraguai Estava preparado Para o chute A bola veio Ele bateu E bateu com força Sem chances Para o goleiro Valeu ou não? Já tem uma bola Na rede A dupla de branco Mais uma tabela Mais uma tabela Estão tabelando fraco Tá certo Pronto Pro chute O chute Agora o Mini Boleiro Com a pedra canhota A bola saiu direto Pela linha de fundo Mas passou perto Vai começar a tabela Tá aí a tabela A tabela tem que ser curta Para ficar pronto Para o chute Aí bateu Pegou o goleiro O chute do Mini Boleiro O goleiro pegou E termina o tempo Agora vamos ver Vai a dupla de verde Com o Boleiro e Manela Por enquanto Azul e Branca Estão empatadas Com o gol Em Paulo Britânia É verdade Já deu para ver Que a tabela Com o passe curto Deixa sempre pronto Para o chute Exatamente A tabela tem que ser curta Para daí a bola parar E chutar Quando apitar Aí a tabela Essa tabela Aí está certa Boleiro Boleiro Bateu Esse curto Esse passe curto Deixa sempre a bola Pronta para o chute Veja como ficaram perto Os um do outro Bateu Desajeitado Agora Manera Com a perna Com a perna canhota O goleiro pegou Boleiro e Manera Boleiro e Manera Vai apitar o juiz Agora Manera Bateu Segunda vez Que a bola cai nele E ele bateu Com a perna esquerda No goleiro Tem que ser Tabela curta Tabela curta Tabela curta Manera De novo E aí a dupla Sai sem colocar A bola na rede Vamos ter a disputa No terceiro lugar Agora Então É até acertar É isso né Aí Didier Pelo que foi falado Aí agora É Batidas alternadas Olimpíadas do boleiro Para KTO Vai lá KTO.com Não esqueça Faça sua aposta Tem Olimpíadas aí Rolando Para você E aqui Olimpíadas do boleiro Brisa Esporte Seu jogo Nosso jogo DF Sul Fiat 15 anos História Amor Tradicione Mariane Aqui tem tudo Imóvel Encontre seu lar Super 11 Tradição Desde 1950 Marum Esportes Ace Beach Sport Dom Manera Barbearia Mais que uma barbearia Arena Piu 10 E KTO.com São os parceiros Da Olimpíadas do boleiro Aqui em Caxias do Sul Então o primeiro apito do juiz Se eles errar Vai outra dupla Para fazer apitar E se acertar Já ganha Já erraram o primeiro Então agora Tem que torcer Para a equipe verde Errar também Senão Eles já garantiram A medalha de bronze Vai lá de novo A dupla A bola caiu mais vezes No Manera E o certo seria Cair mais vezes No boleiro Olha só A tabela do boleiro Bateu forte Para o gol Bateu forte Para o gol E a bola procura Aqui Era a razão Crack né Paulo Vitor A bola veio direto Aqui No narrador O que eu vou fazer Mais uma Tabela aí Mais uma tentativa Para a dupla De amarelo DJ Mateu Para a canhota Feito É O goleirão Aceitou Dessa vez O goleirão Aceitou No chute Do DJ Agora Se a equipe verde Converter Eles empatam de novo Agora se não Eles perdem O terceiro lugar Olha o goleirão Olha o goleirão Caiu no Manera Com a perna esquerda A equipe amarela Garante o bronze A equipe amarela Garante o bronze Os chutes Caíram sempre Na perna esquerda Do jogador Manera E complicou né Exatamente Não trabalharam Nesta fórmula De a bola Chegar no pé direito Do boleiro Para esconder Para colocar na rede É Nessa questão aí Tem que contar um pouco Com a sorte também né Porque o Guilherme está vendo Ele está apitando Sem ver É complicado Está aí a tabela Está aí a tabela Vai apitar o juiz Vai apitar o juiz Bateu O goleirão O goleirão foi lá E fez a defesa Juanito Soares E Luel Essa é a dupla forte Até agora Olha a tabela bonita Olha a tabela bonita O chute Ajeitou com carinho Para o Luel O louco abriu Agora vai apitar o juiz Olha aí Caiu Veja que a bola caiu Sempre no Luel O louco abriu Na perna direita A perna forte dele E aí não tem jeito Vai para o fundo da rede Aí a dupla de branco Agora o Iniesta E... Pera canhota Do mini boleiro Agora foi direto Para a rede Tudo igual agora Tudo igual Vamos ter que desempatar É, está aparelho Está aparelho Essa chuta aí Essa prova Aparelha Apita e chuta Mais uma prova Da Olimpíada Do boleiro Vai apitar o juiz Vai apitar o juiz Olha aí o chute Tentou Escorregou na hora certa Na hora do chute O Luel O louco abriu E a bola subiu demais Dera uma chance agora Da equipe branca Para fazer a medalha de ouro É, equipe branca Iniesta do Paraguai Mini boleiro Mini boleiro ajeitou Iniesta do Paraguai Vai chegar Leio Vamos Vamos Mini boleiro Vamos Dupla vibra muito A dupla de branco Bate bem na bola Com a perna canhota Ele bate com as duas, ele tem o dono da passada. Caiu sempre na perna esquerda, bateu e a bola foi pra rede. E agora? Opa, peraí. Chamaram o VAR ali, parece que foi alguma coisa irregular ali. Cancelaram o gol da equipe branca. Eles estão reclamando do jeito que está sendo tocada a bola. Olha a tabela, 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 olha a tabela, vai apitar o juiz agora. Quando o juiz apitou, a bola ia chegando, não deu tempo pra arrumar o chute do Luel, louco, abriu. Vai a dupla de branco, vai a dupla de branco. Que há pouco acertou com o mini boleiro com a perna canhota. Começa, começa a tabela, começa a tabela, começa a tabela, vai pro chute agora, defendeu o goleiro. Iliesta do Paraguai, desta vez bateu com a perna direita, não teve. A qualidade colocaram a rede. Tabela bonita, tabela bonita, cai de novo. Que chutaço do Luel, louco, abriu. Mas a bola não entrou. Não entrou, deu o azar de novo, bateu na trava e bateu no chão. Bate muito, bate muito bem na bola, o Luel, louco, abriu. Tabela de novo, mini boleiro, Iliesta do Paraguai. Mini boleiro, ele vai cair em quem? Passe errado na hora do apito, na hora do chute. Perdeu a chance a dupla de branco. Agora tá difícil pra eles fazer o gol aí, dificultar um pouco, eles foram cobrados pelo passe. Trocaram de lugar, hein? Veio pro lado esquerdo agora, o Luel, louco, abriu. Olha, ele bateu com a perna esquerda e já não foi a mesma coisa. O Luel, louco, abriu, que bate muito forte com a perna direita. Trocou de lugar e aí ficou pra esquerda e complicou. É que na verdade os dois são destas, daí complica qual o cara ali pra destaca a esquerda. Olha o chute, olha o chute, olha o chute do Luel! De novo, anulou ali. Aconteceu alguma coisa que não vai lembrar. Ah, o que foi contestado é que quando o juiz apitou a bola estava no pé do Iniesta do Paraguai e ele tocou a bola para o Maniboleta. Olha a tabela, a tabela voltou pro lugar certo. Ele é decisivo quando cai pra perna direita, quando fica do lado esquerdo e aí não tem jeito de pegar. Quando ele foi pra bater com a perna esquerda e aí complicou tudo pra dupla. A tabela, a tabela de novo na equipe branca. Que jogo parelho, que prova parelha. Que prova parelha, a dupla de branco e a dupla de azul. Juanito Soares e aí, Luel Loco Abreu é o que bate forte na bola. Cai na perna direita do Luel Loco Abreu, não tem jeito pro goleiro. Bate muito bem na bola, hein? E agora a dupla de branco ali, buscando todas as orientações porque dois gols já foram anulados. Vai começar a tabela do Iniesta do Paraguai e o mini-boleiro que pega bem na bola. Estão contestando o juiz, e o juiz tá de costas, não tem algum gol que se contestar o juiz. Tem que chutar, tem que chutar, apitou, bateu, fraco, 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 Iniesta do Paraguai. Já deu a chance a dupla de branco. É, a equipe azul foi a que ganhou a medalha de ouro, hein? A medalha de ouro para a equipe azul. Juanito Soares e Luel Loco Abreu. E merecido, né? Merecido, merecido. Luel Loco Abreu, desequilibra o chute muito forte. Buscaram, buscaram o resultado. Merecido demais. Vibra muito a equipe de azul, Luan, Loco Abreu e Juanito Soares. Medalha de ouro no apito e chuta. Vamos para a entrega de medalhas do apito e chuta. Primeiro lugar para a equipe azul. Luel Loco Abreu, Luel Loco Abreu e Juanito Soares. Primeiro lugar, portanto, para a equipe de azul que, olha, foi muito bem nessa prova. A equipe branca ficou em segunda e o nosso Iniesta do Paraguai, aí o mini boleiro. E a equipe que ficou em terceiro lugar foi a equipe amarela do Didier Sempanturra e do Paulinho Balaca. E o boleiro nem pintou no pódio. Não pintou no pódio. Essa vez ele não honrou a passada. Vamos aqui com o time de azul, que levou a medalha de ouro. Uma final disputadíssima. O que você tem a dizer sobre essa grande final? Foi disputada, foi difícil, muita catimba dos nossos adversários e também nossa, muito papo com os juízes. Mas esse é o espírito olímpico, né? A gente veio aqui para confraternizar com todo mundo e estamos confraternizando no ouvido da galera. E dá uns parabéns aí para a equipe branca também, que deu trabalho, mas fica para a próxima, não deu para eles não. Isso aí. Estamos aqui com o time de branco, que perdeu essa grande final disputadíssima, mas eu vi que teve muita reclamação da arbitragem, que você tem que falar sobre isso? É, a arbitragem ficou indecisa ali. A gente teve que ouvir a opinião do goleiro para ajudar a decidir a arbitragem. O goleiro não é juiz, né? Tem que fazer uns oito gols para valer um. A arbitragem está deixando a desejar um pouco, mas é isso. A gente segue no campeonato, o campeonato não acabou agora e é isso aí. Fala para frente. Parabéns à dupla azul. Acabou para eles. Estamos aqui com o time amarelo, que levou o bronze. Didi, o que tem que ver sobre esse bronze aí, que foi disputadíssimo? É uma medalha muito importante, né? Felizmente não conseguimos o ouro ou a prata que a gente estava em busca. Eu acho que os adversários estão um pouco mexidos com a arbitragem. Teve seus erros aí, mas eles estão dando desculpa já, estão dando bastante desculpa. Mas eles estão vendo que essa dupla aqui é muito forte, então eles estão caindo nessa pressão aí e logo logo a gente vai estar no primeiro lugar do pod. É isso aí. Então estamos aqui com o time verde, não pegou o pódio. O que tem que dizer sobre essa disputa aí, Bode? Cara, teve muita reclamação nessa prova, né? Acho que o COBE aí tem que rever algumas atitudes. Muita choradeira, né? Tanto de quem ganhou quanto de quem perdeu. Estamos aqui para competir, tem que prevalecer o espírito olímpico, mas tem que prevalecer o profissionalismo também, né, cara? É aquele desespero, né? Não sei, nós fomos para estar tranquilos. Eu estou totalmente tranquilo. Eu também estou bem, né? Eu também era para estar mais triste, né, cara? Então, mas o pessoal desesperado, né? Os outros nunca ganharam nada, não ganharam nem parabéns. Não, vamos dar parabéns para eles agora, né? Vamos dar parabéns para eles. Nós estamos tranquilos e vamos para a próxima prova aí, beleza? Vamos dar parabéns para eles aí, valeu? Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.